Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal, o canal da agropecuária de Moçambique, pequeno produtor de Moçambique. Então, no vídeo de hoje nós vamos mostrar ao irmão que está em casa, como é que nós temos feito a negociação com os nossos parceiros, quem são esses nossos parceiros e como é que nós conseguimos adquirir esta alimentação nutritiva para a nossa criação de porcos no fundo do quintal. Iremos também apresentar para o irmão, para o nosso amigo que está em casa, quais são os benefícios desses alimentos para a vida ou para o crescimento ou para a reprodutividade do seu animal aí em casa. Então, peço que acompanhe até o fim, porque hoje teremos um vídeo que irá te inspirar de verdade. Então, para o irmão que tem nos assistido frequentemente, que ainda não subscreveu, pedimos que subscreva. Para aquele que já subscreveu, coloca um like, faça um comentário e diga, pequeno produtor de Moçambique, eu quero que o próximo vídeo fale sobre este assunto. Então, peço que assista até o fim, não irá se arrepender. Iremos trazer aqui uma dica, uma ideia que vai te inspirar a fazer alguma coisa útil no seu dia a dia. Bom dia, meu querido irmão e amigo do YouTube. Mais uma vez, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu pequeno produtor de Moçambique. E, conforme dissemos no início, hoje iremos trazer um vídeo bastante curto para mostrar para o irmão que está em casa como é que nós temos feito para poder manter essas e nossas crias saudáveis e de uma forma rentável. Em vídeos anteriores, nós dissemos que na nossa criação não recorremos à alimentação, que tem hormônios ou que recorre a químicos para o enriquecimento, digo, nutricional das próprias crias. Então, nessa pequena criação que é do quintal, nós recorremos como alimento base, o farelo de arroz ou a sémia de arroz, e os resultados têm sido bons. Sobre o farelo de arroz, nós já temos um vídeo, explicamos aqui aquilo que são os seus benefícios, está a ter uma grande repercussão no seio daqui, são pequenos criadores e amantes deste animal. E no vídeo de hoje, nós decidimos mostrar como é que temos buscado outras alternativas para podermos alimentar esses animais. E a alternativa que nós mostramos para além do farelo que é bastante barato, aqui na nossa região, na província de Gaza, essencialmente na cidade de Xaxai, nós usamos também aquilo que chamamos de parcerias. fazemos parcerias com alguns produtores que são próximos nossos, que ajudam-nos no fornecimento de vegetais ou de sobras de hortas. E hoje nós trazemos como proposta o repolho. e também trazemos o ramo da cenoura. Pode ser algo estranho, nós estamos habituados a dar esta alimentação simplesmente aos coelhos, mas também é um animal, é um alimento bastante nutritivo e vamos explicar aqui no vídeo os benefícios deste mesmo alimento. Agora, repolho é uma alimentação que tem sido tradicional aqui em Moçambique, principalmente nesta época fresca. E muitas vezes nós temos deixado de lado e gastamos muito, porque mostro essa refeição que trazemos aqui, uma caixa desta refeição custa apenas 10 meticais, incluindo o transporte, daríamos aí total 50 meticais, que em termos de contabilidade, poupamos muito mesmo, falo em termos de consumo de rações, nós teremos quatro dias nas quais iremos economizar a ração, recorrendo exatamente na alimentação do repolho e também da rama ou do ramo da própria cenoura. Agora, por que nós trazemos o repolho como sugestão? O repolho é um alimento bastante nutritivo e com muitas vitaminas essenciais para a vitalidade do homem, assim como o animal. Falamos deste alimento que, para além da vitamina C, a vitamina K e a vitamina B6, tem também o cálcio, o potássio e o magnésio, que são minerais bastante vitais para o desenvolvimento dos animais. Amigo, se for já notar a estrutura, a carcaça desses animais que, na verdade, são landes, podemos até pensar que foram injetados alguns hormônios para o seu crescimento ou o seu volume. Eu quero deixar claro que não há nenhuma vacina nesses animais, a não ser a própria alimentação e nós recorremos à alimentação bastante orgânica e os resultados são esses, bastante visíveis para quem conhece esse tipo de animal, principalmente esse animal chamado lande, da raça lande, desculpa como dizíamos. Agora, outro alimento que nós trazemos é a rama ou o ramo da cenoura. Aqui em Moçambique, pela tradição, pela cultura, acho que é a nível mundial, frequentemente tem-se usado esse alimento, o ramo da cenoura para a alimentação do gado punino, nesse caso, falamos dos coelhos. Mas te digo também, irmão, que ela também é alimentação muito nutritiva para os leitões ou os porcos. E esse alimento também é rico em potássio, é vitamina C, falo de vitamina C é muito boa para a própria imunidade dos próprios animais e também tem minerais como o ferro que tem a ver com o sangue e esses animais precisam muito do ferro e o cálcio com a própria estrutura óssea e beneficia o próprio crescimento e o fortalecimento dos órgãos, e também o selênio. Estamos aqui a mostrar os benefícios desses alimentos. Além disso, eles são orgânicos. Então, são alimentos bastante bons para este animal e no fim, você vai ter uma qualidade de carne diferente daqueles porcos ou suínos que são vendidos, que vêm das granjas e do mercado sul-africano. Com uma boa banha, saudável, com colesterol bom e essencial para o consumo, humano. Agora, como é que tu podes fazer, o irmão pode fazer em casa? Eu diria que é fácil. Se não tiveres algum produtor local, podes recorrer às feiras. Sim, estou a falar das feiras ou mercados locais. Aquelas sobras, o irmão pode negociar com aquelas senhoras lá e comprar a baixos preços e vai fazendo um estoque bom para as suas crias. Agora, é isto que eu queria partilhar com o irmão que tem nos acompanhado. Se este vídeo foi útil para ti, peço que continue nos acompanhando e comente, subscreva no canal e fala com o seu vizinho que tem um canal moçambicano que fala sobre a criação de pequenos animais ou animais de pequeno porte ou médio porte no fundo do quintal. Aqui é possível tu criar em casa. então este é o seu canal subscreva partilha ponha um like no vídeo e nos acompanha continue nos acompanhar nós somos pequenos produtores de Moçambique fique com Deus até o próximo vídeo.